Música Bem sei que já te fiz chorar por mim Bem sei que fui cruel fazendo assim Mas tu podes crer que eu fui muito infeliz Em te ver chorar e ver o que te fiz Perdão por tudo que te fiz sofrer Perdão não soube te compreender E te condenei a viver sem meu amor E hoje tão sozinho vivo Sofrendo a mesma dor Foi o próprio amor que fez nascer um dia a sedução Num carinho proibido No ar de encantador E fez fugir pra sempre a sinceridade Trazendo ao coração a dor da falsidade E pensando assim é que fiquei descrente do amor Não acreditei nas juras que fizeste Mas perdoa o que te fiz Quero voltar a ser feliz Música Música Perdão por tudo que te fiz sofrer Perdão não soube te compreender E te condenei a viver sem meu amor E hoje tão sozinho vivo Sofrendo a mesma dor Música 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 Música